Neste momento convido para fazer parte da sessão, utilizando a tribuna, o delegado da Receita Federal Clóvis Ribeiro Sintra Melo, para fazer seu pronunciamento. Com a palavra, o senhor delegado da Receita Federal Clóvis Ribeiro Sintra Melo, seja bem-vindo. Excelentíssimo senhor deputado Gerson Clar, presidente desta distinta casa, em nome do qual eu cumprimento os demais membros da diretoria. Excelentíssima senhora deputada Mara Caseiro, em nome da qual eu cumprimento as demais deputadas. Distinto amigo, deputado Lídio Lopes, em nome do qual eu cumprimento os demais deputados aqui presentes. Senhoras e senhores, público que aqui nos assiste. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando uma campanha muito importante para toda a sociedade, maiormente a sociedade sumatogrossense, que é a campanha Destinação, também conhecida como Imposto Solidário, que é a possibilidade que todo declarante do Imposto de Renda à Pessoa Física, que tem imposto devido, pode destinar até 6% para os fundos da criança e adolescente, bem como para os fundos da pessoa idosa. Destaco que nada mais o contribuinte paga ou irá pagar em decorrência dessa doação. Então, eu venho aqui divulgar e pedir o apoio desta nobre casa para que todos os deputados e deputadas, bem como também o público aqui presente que nos assiste, possa não só fazer essa destinação, que é um termo técnico, mas a gente costuma falar essa doação, para atender essas crianças e adolescentes e idosos em condição de vulnerabilidade social. Não custa nada e é muito simples. Quero trazer um dado aqui que é muito relevante, senhor presidente. Presidente, no ano passado, no estado de Mato Grosso do Sul, nós tínhamos um potencial de destinação de 144 milhões de reais que poderiam ter ficado aqui nos fundos da criança e adolescente, da pessoa idosa, no estado de Mato Grosso do Sul. E apenas 7 milhões e meio foram doados, foram destinados diretamente na declaração. Um pouco mais do que 5%, ou seja, os outros 138 milhões de reais que poderiam ter ficado aqui no nosso estado, foram para o Caixa Único do Tesouro Nacional. E por que que isso aconteceu? Por mero desconhecimento do público, dos declarantes do Imposto de Renda da Pessoa Física. Então, esses fundos que atendem as nossas entidades sem fins lucrativos, crianças e adolescentes, idosos em condição de vulnerabilidade social, poderiam ser melhor atendidos se esses recursos, senhor presidente, teriam ficado aqui nos fundos, sejam eles municipais ou o fundo estadual. É uma montanha de dinheiro. São 138 milhões. Percebam que se esse dinheiro ficasse aqui, facilitaria também a vida dessas entidades. Facilitando a vida dessas entidades, os senhores deputados poderiam destinar essas emendas que muitas vezes vão para essas entidades, para outras finalidades, ajudando aí no desenvolvimento do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então, aqui eu venho, na campanha destinação, solicitar o apoio dos senhores, que tenham esse conhecimento, façam a destinação, na declaração dos senhores, não pagarão nada mais por isso, porque é calculado sobre o imposto devido e é muito simples. Caso não sejam os senhores e as senhoras que façam a própria declaração, podem conversar com seus contadores e solicitar que eles façam essa doação. Dois pontos que eu preciso destacar. Não pode ser no modelo simplificado, obrigatoriamente, tem que ser no modelo completo. E o DARF gerado deverá ser pago até o dia 31 de maio. Não pode perder esse prazo, porque é um prazo capital. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, essa campanha que a Receita Federal está encabeçando, ela não é apenas da Receita Federal, ela é de toda a sociedade brasileira, ela é de todo brasileiro que tem uma preocupação social e que a lei permite que cada um de nós faça a destinação de parte do seu imposto, que já é devido para esses fundos. É uma facilidade que nós temos, porque o programa já calcula para nós o valor máximo que nós podemos destinar. Não precisamos calcular. Apenas precisamos, depois de preencher da declaração, preencher a ficha de doação diretamente na declaração e o programa já calcula o valor máximo e você determina qual é o valor que você vai destinar. Feito isso, imprimam seus DARFs, recolham até o dia 31 de maio e entregue a declaração também até 31 de maio, para que a gente possa consolidar e efetivar essa doação. Essas crianças, esses adolescentes futuros do nosso país, bem como os idosos, que já ajudaram no desenvolvimento do nosso país, agradecem. Temos certeza, nós da Receita Federal, que nós estamos aqui, mediante essa campanha, trazendo o esclarecimento porque esse é um hábito que precisa ser consolidado no contribuinte declarante do Imposto de Renda de Pessoa Física. Eu tenho percorrido, junto com o delegado adjunto, os diversos municípios do nosso Estado, junto com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade, junto com o apoio dos diversos conselhos que administram os fundos, para levar essa informação. E a gente percebe que as pessoas não doam simplesmente por desconhecimento. Algo muito simples e extremamente fácil. realço, não se pagará nada mais por isso, por vocês fazerem essa doação diretamente na declaração. Há pouco eu dei uma entrevista para a TV Assembleia, onde nós temos ali todo o passo a passo de como nós procedemos isso. Então eu peço aqui, mais uma vez, a colaboração dos doutros deputados, doutras deputadas, para que promovam nas suas redes sociais essas informações, porque ganha a nossa sociedade, seja ela estadual ou municipal, mediante os fundos que administram, mediante os conselhos que administram esses fundos, e por regras próprias, seleciona as entidades que apresentaram projetos aprovados e que são fiscalizados pelo Ministério Público. Então, senhores, eu agradeço aqui a oportunidade, deputada Mara Caseiro, que fez aí a requisição. Mais uma vez, obrigado aqui pela oportunidade de estar nessa casa, que tem uma influência capital aqui nos destinos do nosso Estado. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, doutor Clóvis Ribeiro, Sintra Mello, muito esclarecedor suas palavras. Nesse momento, passamos para o próximo orador do dia. Presidente, apenas agradecer, doutor Clóvis, que veio nos trazer essas informações, para incentivar realmente as pessoas a doarem parte do seu imposto de renda, poder doar para essas instituições, através do fundo da pessoa idosa e do fundo também da criança e do adolescente. Obrigada, doutor Clóvis. Sei do seu trabalho, sei do trabalho social também, que o doutor faz hoje frente à Delegacia da Receita Federal, atendendo, inclusive, muitas demandas de instituições que fazem o trabalho social no nosso Estado. Muito obrigada. Esperamos que as pessoas possam entender a importância de estar doando para esses fundos. Obrigada, doutor Presidente. Obrigado, deputada.